Quica, quica, quica na pele bem cremosas Fazer minha bucita, arrisca na treta, toca na truc... Bota aí, sai, pulga, vou te botar Bota, ai, bota nelas Tá tão, se tu estiver cansada, tu chama tua colega Para as que pode tacar, botar no cu da novinha Bem apertadinha Bota tudo nela, bota na chica dela Atá tudo era ela Então tá aqui para ver Atá tudo era ela Então tá aqui para ver Saiよう Vai sair Vai sair Aqui Vem perereca malandra, e do que? 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 Tá degalado o nego, Caldeirão Baile da Ipuga, é no vale do Catarina E do que? É um T . . . Aídeca italiano, Agovina Bota aqui, bota ! Vem perereca malandra, e do que? Vem perereca malandra, e do que? Sai-e-e-e-ou利a em Casa Se tu tiver cansada, tu chama a tua colega Foras que pode tacar, botar no cu da novinha Bem apertadinha Bota tudo nela, bota na checa dela Bota tudo nela, não pare de papel Bota tudo nela, bota na checa dela Bota tudo nela, tu vai sair do vento Bota tudo nela, bota na checa dela Bota tudo nela, não pare de papel Bota, 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 bota Belique, vem pera do pezareca malanda Caldeirão Baile da Ipuga É no baile do Catarina Baile da Ipuga É no baile do Catarina